Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Civi Games. Eu sou a Civi e hoje eu vou mostrar um tutorial bem rápido para vocês de como chegar até a instância Altar das Miragens. Essa instância fica entre o mausoléu do rei Dresheret e entre o templo de Qemeno, que fica aqui na região do Hipostilo Desértico de Sumero. Inicialmente vocês têm que pegar esse teleporte aqui para o Hipostilo Desértico e aí a partir dele eu vou mostrar como que vocês acessam a região. Lembrando pessoal que vocês têm que ter feito aí uma missão que ela explora toda essa região aí das pirâmides com vários puzzles. É o chamado O Segredo de Almarca, uma missão bem longa aí com bastante passos. E para chegar nessa instância pessoal, mesmo depois de vocês terem zerado os puzzles, fica um pouco confuso aí por causa da configuração das pirâmides, mas eu vou mostrar bem rápido e de forma certeira como é que vocês chegam lá para poder desbloquear a instância de vocês. Então bora lá! Chegar aqui vocês podem ativar, vai estar azul, vocês vão conseguir acessar depois de finalizar ali a missão. E vamos usar aqui agora o chicotinho. Beleza pessoal, aqui vocês chegaram aí na entrada da instância e agora é só desbloquear. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se curtiu, deixe um joinha, dúvidas nos comentários e não esqueça que aqui no canal está recheado de guias e dicas de Genshin Impact pessoal. Então se tiverem dúvidas de alguma coisa, é só dar uma olhada aí na playlist de guias e dicas ou na playlist de Sumer o que vocês com certeza vão encontrar. E se não encontrar, deixe aí nos comentários o que você gostaria que eu tivesse mostrado que eu gravo sim. Então eu vejo vocês no meu próximo vídeo e tchau, tchau!